Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Olá, bruxa noel Como vai papai noel? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem Então hoje nós viemos aqui junto com o nosso amiguinho para contar uma história para vocês Que legal Olá papai noel Olá amiguinho Olá bruxa noel Você é tão linda Então meus amigos, eu vim aqui contar uma história para vocês Vocês conhecem a história da rena que gostava de dançar? Não Ai eu quero escutar Ai é muito legal essa história, vocês vão gostar Viu papai noel? Que legal Viu por si noel? Então vamos lá amiguinhos, foca aqui em mim que eu vou começar, tá bom? É um, é dois e é três A história fala que uma rena, ela era muito, muito, muito linda E ela também, ela era um pouco diferente das outras, sabe? Porque ela gostava, gostava, gostava muito de passear na floresta E um dia, quando ela estava passeando, sabe? Ela não percebeu que no meio da floresta, sabe o que tinha? Não Uma estrada Ah, claro Já viu estrada passando no meio da floresta? Não pode Não pode, mas nessa floresta fizeram uma estrada Ah E daí, quando a nossa amiguinha rena foi passar, sabe o que aconteceu? Aconteceu distraída Ela não olhou para um lado, nem para o outro e atravessou E sabe o que aconteceu? Veio um carro e pum, bateu na rena E ela voou Voou muito longe, tadinha Ela machucou, sabe, a patinha dela E daí, ficou caidinha Tadinha, caída lá Toda machucadinha na patinha Sorte que ela tinha amigos, sabe? Os bichinhos amiguinhos Eles vieram e pegaram a rena Levaram com muito cuidado ela para a sua casa, sabe? Daí, tiveram que enfaixar Enfaixar a patinha dela Porque ela não podia andar Teve que ficar coitadinha na sua casa Com a patinha machucada E daí, a partir daquele dia, amiguinhos A nossa amiga rena Não conseguia mais andar Aquele jeitinho dela Ela começou a andar assim, ó Olha Tadinha, tá linda É verdade, amigos Ela agora, ela andava toda tortinha E quando ela passava Todos os bichinhos ficavam olhando para ela E olha lá, eles falavam Vai haver a nossa rena tortinha A rena engraçadinha Coitadinha da nossa amiguinha Ela não conseguia mais andar como ela andava antes Por causa daquele acidente E daí, o que aconteceu? Ela pensou assim Nossa, eu não vou mais conseguir ajudar o Papai Noel Na noite de Natal Porque agora eu não consigo andar Papai Noel não vai me levar mais para entregar os presentes na noite de Natal E ela ficou tão tristinha Tão tristinha Tão tristinha Porque ela agora, andando daquele jeito Pensou, não tenho como ajudar mais as pessoas Não tenho mais como ajudar o Papai Noel Que adianta uma rena que anda toda tortinha E ela tinha amigos, sabe? É muito importante, sabe, Mamãe Noel? Papai Noel é muito importante quando nós temos amigos Porque os amigos nos ajudam nessas horas Uma amiga dela chegou assim Bem pertinho E ela disse Não, não, não Fique pensando essas coisas Você pode sim ajudar as pessoas Você pode sim ajudar o Papai Noel Mesmo desse seu jeitinho A reninha ficou pensando, pensando E daí um dia, sabe o que aconteceu? Ela estava andando E de repente ela encontrou com um grupo muito alegre de renas Que estavam dançando Estavam cantando E ela escutou uma música E essa música E essa música ia tocando E a reninha começou a dançar Porque ela veio andando Toda requebrando E as pessoas começaram a ver E dizer Que bonitinha aquela rena Ela é muito alegre Ela dança muito legal Mas na realidade A rena só estava andando Mas o jeitinho dela andar Parecia que ela estava dançando E naquela noite Papai Noel viu Que a rena Era a mais alegre das renas A mais divertida das renas Então ele pensou Hoje eu vou colocar Aquela reninha simpática E ela vai ser a primeira Que vai puxar o meu trenão Que linda E ela a partir daquele dia Não teve mais vergonha De andar daquele jeito Porque afinal de contas Ela viu Que ela podia sim Ser muito útil para os outros Alegrar as pessoas Daquele jeitinho mesmo dela E foi o dia Mais bonito Naquela floresta Com aquela reninha Na reninha encantada Que legal essa história Vocês gostaram? Amei essa história Ai que legal E agora? Agora A gente pode cantar então A música para você? Ai que legal Vai cantar junto Ai eu vou cantar Pode cantar? Pode Vem com a gente Vamos lá Vem Vem cantar junto Uma renda linda E alegre Eu vi chegando Chama ele Chama ele Cantando Estava E se balançando Ela Minha Minha Foi quando Eu perguntei Para onde Estava Ela disse Ela disse Estou indo Alegra Todo mundo Agora Vem dançar Comigo Chalala Vem dançar Xalalalala, vem cantar Xalalalala, vem sorrir para mim Xalalalala, vai ser feliz Fiquei muito feliz, eu também, papai noel, obrigado, mamãe noel, coxinha noel, muito obrigado Que fofo E vocês também amiguinhos, tchau tchau Beijo, beijo criança Tchau